O Ministério do Meio Ambiente lançou consulta pública para o segundo ciclo do Plano de Ação para a Produção e Consumos Sustentáveis, de 2016 a 2020. A consulta é um convite à sociedade para contribuir com as diretrizes e os mecanismos que permitam a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico, no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O prazo final para a entrega das contribuições é dia 15 de maio. Saiba mais em www.mma.gov.br.